Você alguma vez já ouviu falar de Denner? Alegria e reverência. Ele foi um dos melhores talentos que eu tive na mão. Era fantástico. Você ficava maravilhado com ele, né cara? Um time bonito, mais bonito do que um gol. Nesse vídeo, vamos falar da trajetória desse jogador que muitos dizem ter sido melhor do que Neymar, mas que infelizmente teve a sua carreira interrompida por um trágico acidente. Meu nome é Leonardo e esse é o Que Golaço Futebol. Denner Augusto de Souza nasceu no dia 2 de abril de 1971, em São Paulo, mais precisamente na zona norte paulistana. Quando criança, era torcedor fanático do São Paulo Futebol Clube. Órfão de pai desde os 8 anos, Denner e os irmãos tiveram que trabalhar para ajudar no sustento da família. O craque estudava pela manhã, trabalhava e jogava futebol de salão na Vila Mariana pelo Colégio Bilac. Em 1982, aos 11 anos, Denner entrou pela primeira vez no estádio do Canindé para defender a equipe mirim da portuguesa, que na época era tida como a quinta força paulistana. Mas 4 anos mais tarde, teve que abandonar o sonho da carreira no futebol para continuar ajudando a mãe com as despesas de casa. Em 1988, voltou a treinar nas categorias de base da portuguesa, após uma passagem frustrada de 2 meses pelo São Paulo. E o treinador da equipe sênior da época, promoveu o jogador para a categoria profissional. Durante anos, Denner treinava com os profissionais e ainda jogava com os juniores. E foi assim que o craque ajudou a portuguesa a conquistar o seu primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1991, sendo eleito o melhor jogador do campeonato. Agora a decisão da Taça São Paulo de Júnior entre Portuguesa e Grêmio. Denner costura a defesa gaúcha e faz um golaço 1 a 0, Portuguesa. Final Portuguesa campeã da Taça São Paulo 4, Grêmio 0. Também em 1991, Denner fez um gol que é considerado o mais bonito da história do estádio do Canindé, em uma partida válida pelo Campeonato Paulista, entre Portuguesa e Inter de Limeira. Um foi contra o Internacional de Limeira. A sensação que eu tinha é que eu estava num filme. Era esse canteio contra a Portuguesa, né? E ele era o jogador de puxar contra-ataque, ele ficava no rebote. Acho que alguém tirou uma bola de cabeça e ela já sobrou no pé dele ali na intermediária. E aí começou a sair todo mundo de dentro da área e ele na frente contra os zagueiros. Parece que o tempo parou. E aí ele começando a driblar e todo mundo vendo e foi demais aquilo. O primeiro que veio ele já deu um drible da vaca, se eu não me engano. A hora que o Lika, um zagueiro central que tinha no Internacional de Limeira, tentou dar o combate, eu tinha certeza que o Lika ia fazer a falta. Eu até paro e trago a pita na boca. Ele drible o Lika e aí... Estou livre e... Tuk. Fez o gol. Com apenas 20 anos, o jogador teve a primeira oportunidade, com a camisa da seleção brasileira. No dia 27 de março de 1991, contra a Argentina em Buenos Aires. Cara de garoto, jeito de garoto. Ele está tão nervoso que ele entrou sem ordem do juiz. Foi tão engraçado porque ele... Ele estava com tanta disposição de entrar que ele entrou antes do juiz Henrique sair. Denner fez dois jogos com a seleção principal e nove com a pré-olímpica, marcando um gol. Denner triplou e abusou. Fez do ataque uma festa. Atrevido, entortou os peruanos. O adversário foi vítima da arte. É isso que o torcedor gosta de ver. E é isso que a gente está fazendo em busca de uma vaga para os olimpíadas. A vaga nos jogos de 92 não veio. Mas a vida do menino da Vila Ed começava a mudar. Depois da final da Copinha, Denner se transferiu por empréstimo para o Grêmio, onde foi campeão gaúcho em 1993 e foi seu primeiro título como profissional. Em 1993, Denner foi emprestado para o Grêmio, onde impressionou desde o primeiro jogo, a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. E Denner põe mais lenha. Se livra do carrinho de Gotardo, travesso não respeita Júnior, entra na área, ganha o lado de Luiz Antônio e na saída do Gilmar cruza e o desplicente. Foi lá que ele ganhou seu único título como profissional, o campeonato gaúcho. Depois do empréstimo, Denner voltou à Portuguesa para disputar o Campeonato Brasileiro de 1993. E o destaque do retorno vai para o golaço que Denner marcou no jogo contra o Santos. Denner começou a fazer muito sucesso com seus dribles rápidos e grande inteligência, o que fez o jogador ser contratado pelo Vasco da Gama em 1994. Acho que uma grande equipe como o Vasco, acho que para mim vai ser muito bom. Durante uma excursão do Vasco pela Argentina em um amistoso contra o Newell's Old Boys, Denner deixou Maradona boquiaberto com suas jogadas. No cruzmaltino, Denner jogou 17 partidas e foi campeão da Taça Guanabara. Com grandes atuações e até comparações com Garrincha e Pelé, Denner foi até São Paulo se reunir com os dirigentes da Portuguesa e do Stuttgart da Alemanha para uma futura transferência, além de também estar sendo cotado para jogar a Copa do Mundo de 1994. Tudo parecia perfeito na vida do craque. Até que por volta das 5h15 da manhã, no dia 19 de abril, Denner voltava de São Paulo quando... O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. Denner dormia no banco, ao lado do motorista. 5h15 da manhã, 400 quilômetros já percorridos e Denner está a menos de 15 minutos de casa. Mas no bairro da Lagoa, zona sul do Rio, uma árvore interrompe a viagem e o futuro de Denner. A frente do carro, ou o que restou dela, dá bem a dimensão da violência do acidente. Mas a placa mantém as consoantes do dono e o número da camisa que usava. Amigo mesmo, meu amigo particular, gostava dele. E vamos ver, acho que vai deixar um buraco muito bem no nosso futebol, principalmente na seleção brasileira e no Vasco. No volante estava um vizinho de Denner, Otton Gomes Miranda, dono de uma agência de turismo e amigo comum dos jogadores Edmundo e Romário. Domingo à noite, Otton e Denner jantaram numa churrascaria do Rio com representantes do Stuttgart da Alemanha que queriam comprar o passe de Denner. De lá foram a uma boate e depois viajaram para São Paulo. Na volta, quase chegando em casa, Denner dormia e nem pôde tentar o seu último drible. Denner deixou a sua esposa e três filhos. Várias homenagens foram feitas ao reizinho do Canindé. Esse acidente terminou com uma carreira promissora. Vendo seus lances, não podemos negar que Denner era um gênio com a bola no pé. E se tivesse jogado por mais algum tempo, teria alcançado coisas grandiosas. A CIDADE NO BRASIL